Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim, bem-vindos aqui ao nosso canal. Deus abençoe vocês grandemente, como tem uma pessoa de cada um de nós. Gente, hoje pra janta eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Mãe já tá antecipando ali, vou mostrar o que ela tá antecipando. O arroz. Né mãe? Com certeza, ó. Fazer um arrocinho, porque ser um arroz não tem como não, é? Oxi. Então gente, mamãe tá ali antecipando já o arroz pra nossa janta. Vou fazer também, gente, um macarrão com linguiça calabresa, bacon, brócolis, né? Você não tá de comer um a um macarrão com brócolis, vou colocar uma galinha ali pra gente assar, fritar. Vou fritar um pouco de banana e vou cozinhar outro pouco, porque eu gosto de banana cozida e banana frita, né? Quem é novo aqui, sejam muito bem-vindos. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber notificações, que eu sei que eu postava vídeos de YouTube, vai e vai te notificando. Ah, gente, antes que eu me esqueça também, eu vou fazer um feijãozinho também com uma linguiçinha e um coentro. Não vou colocar colorau ou com como muitos conhecem, vou fazer do meu jeito, vou mostrar tudo pra vocês, né? Então, deixa o like aqui, quem ainda não deixou o like e ativa o sininho pra receber notificações, que quando eu postava vídeo de YouTube vai estar te notificando. Eu tô aqui só fazendo arrozinho só. Mãe, já tá ocupando só o arroz, gente, ó. Porque hoje tem gente que vai ocupar o fogão, né? Então, só tô fazendo arrozinho mesmo aqui, ó. Então, gente, já é umas quatro e pouca da tarde, né? Aqui a gente, a gente, janta muito cedo e a gente acaba dormindo um pouco cedo também, viu? A gente só não acaba dormindo muito cedo quando é dia de culto, né? Que a gente tem, quando é dia que tem culto, que acaba terminando tarde, a gente... Tarde assim, né? A gente não é tão tarde assim também que o culto termina, não. Acaba quase umas oito e quinze, oito e meia. Então, chega, janta, vai dormir cedo, né? Porque pai acorda três e meia pra trabalhar, né? Três e meia da mãe pra trabalhar. Eu acordo cedo pra ir pra academia. Três e meia eu chamo o pai, falo... O celular desperta o pai, tá na hora. E eu acordo cedo pra abrir o portão, né, mãe? É, mãe acorda cedo pra abrir o portão, pra mim entrar. E tem um sobrinho da minha mãe que vem aqui todo dia, gente. Todo santo dia ele vem aqui em casa. Então, ela acaba acordando cedo tão pra isso. Mas vamos lá, né? Vou já antecipar algumas coisas, porque aqui, gente, deu seis horas. A gente já tá jantando. É sério, gente. Do seis horas, a gente já tá jantando. A galinha tá dormindo seis horas e nós tá jantando seis horas. Mas, gente, quando a janta não dá pra ficar pronta essa hora, então a gente acaba jantando um pouco mais tarde, né? Mas eu, no meu caso, assim, se dá oito e meia, eu não consigo jantar mais. Meu estômago já não acostumou a receber mais essas coisas, né? Tipo assim, coisa mais pesada depois de oito e meia. Então, entre até sete e meia, oito horas, eu tenho que ir jantar, né? Mas vamos lá, né? Já vou antecipar a galinha, colocar a galinha pra assar, porque vai demorar um pouquinho, né? Mãe tá ali no arroz. E vamos lá. Gente, ó, pro macarrão eu já estou fritando o bacon, né? E aqui coloquei pra dar o brócolis, né? Pra cozinhar um pouco, tá quase bom já. Terminando o bacon, eu vou colocar a linguiça. E vou agora aproveitar, terminando aqui, gente, eu vou colocar... Vou temperar o feijão, né? Vou mostrar pra vocês o jeito que eu vou fazer. Gente, ó, pro feijão, já tô antecipando. Enquanto tá o bacon fritando, o brócolis cozinhando, já coloquei o óleo, um pouco de óleo. Vou fritar a linguiça defumada, né? Pro feijão, gente. Eu já vou tirar o brócolis, porque já está bom. Gente, ó, já coloquei o feijão. Acabei também já de colocar um coentro aqui, ó. E agora só deixar ferver mais. Então, meu feijão já está pronto. Ó, a linguiça aqui já está fritando, né? A água dali pro macarrão. A coxa sobre coxa, peito, já tá tudo assando. E olha só, gente. Que delícia! Gente, ó, pro meu macarrão, né? Coloquei aqui, ó, um pouco de óleo só. Tempero. E o brócolis. Faz agora uma refogada aqui. A banana já está fritando. Deixa só diminuir um pouco aqui. E vou acrescentar as outras coisas. Gente, olha só. Já coloquei o macarrão e o beijo, a linguiça. Olha só. Gente, se vocês pudessem estar aqui pra sentir o cheiro desse macarrão. Menino, vocês iam amar demais, viu? Sério. Agora é só esperar a galinha assar, né? Terminei de fritar a banana. Vou colocar agora a outra pra cozinhar. E o arroz tá pré-cozido. Olha só. Colocar pra cozinhar. E é isso, né? Gente, ó, a banana já tá frita. Arroz cozido. Banana cozida. Agora eu vou tirar a galinha que está no forno. Gente, olha só. Já está assada. Essa galinha. Ali quer dizer, tem coxa, sobrecoxa. Peito. Olha aí. E é isso aí, né? Nossa jantinha de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber notificações.